Música Alô, boa tarde pra você que a partir de agora começa o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar O nosso programa de hoje vai mostrar a magia do circo E estamos aqui no circo do palhaço Fuxiquinho Fuxiquinho que é um palhaço premiado, esteve em emissoras, grandes emissoras de TV já em São Paulo, no Rio E encerra sua temporada aqui em Caicó no finalzinho Olha só quanta gente, quanta gente lá aí no circo do palhaço Fuxiquinho E vamos ver se ele consegue flagrar o Fuxiquinho por aqui se arrumando Eu tenho informação que ele está por aqui se arrumando Vamos ver se ele confirma, olha só, vamos invadir aqui o trailer do palhaço Fuxiquinho Pra gente rapidamente, olha só o Fuxiquinho aí rapaz Invadindo o trailer do Fuxiquinho pra gente bater um papo com ele rapidinho Enquanto ele se prepara aí pra já já o espetáculo, vamos mostrar o espetáculo lá Já começou inclusive o nosso programa Conexão RN começando agora Mostrando a magia do circo do palhaço Fuxiquinho, meu irmão Como é que você está? Prazer pela segunda vez já há alguns anos Ele apareceu no meu programa com a Mediely Chacô, a nossa repórter E hoje está comigo aqui, tudo bem Fuxiquinho? Tudo bem meu amigo Cardoso, atenção galera do TV Olinhão Menino, fala da morroia Olha, esse é o palhaço Fuxiquinho, quantos anos existe o circo Fuxiquinho? 36 anos, né? Nasci no circo e a sua terceira geração da família Campelo Estamos aí, né? Circo Fuxiquinho de Mossoró para todo o Brasil Vamos conversar com uma delas, palhaço Fuxiquinho Você vai agora, vamos para o palco agora Assistir um pouquinho e eu volto já com a segunda parte do nosso programa Conexão RN, no mundo do circo pra você O circo do palhaço Fuxiquinho Volta já Voltamos com o nosso programa Conexão RN, na tela do povo portuguai Olha que coisa linda Depois de conversar com o Fuxiquinho O palhaço que é um sucesso Esse aqui é o? É o Buxinho, o menor palhaço do Brasil O melhor palhaço do Brasil Olha só, esse aqui é o pai do palhaço Fuxiquinho Tá trabalhando, atrapalhando ele, inclusive Aqui nos bastidores E aí, o que é para o senhor? Há quantos anos já? Nasci em circo Nasceu em circo Sou tradicional, família Campelo Agora com o Fuxiquinho, meu filho Esse circo tem apenas 12 anos de vida Graças a Deus, a vocês aqui do Rio Grande do Norte, Paraíba, Caicó principalmente Que nos apoiaram aqui, vocês todos Que nós temos um pouco, agradecemos a vocês Muito bem, e aí você, o seu espera Continuar, até ficar bem velhinho no circo E a família acompanhando É, sou tradicional Meu destino, eu acho que ia morrer no circo Aí vem a tradição, vem meus filhos Vem o Fuxiquinho, Poliana, Alexandre, Polinha Já vem meu neto, Buxinha E vamos seguindo a tradição do circo Tudo bem, Gurginha? Tudo Qual é a sua participação no circo aí? Palhaço Palhaço, você faz o que aí? Faço apresentação Apresentação, faz todo mundo sorrir, brincar É Qual é a parte que você destaca lá? Você fala o que lá, quando chega lá? Um bocado e coisa O que falar pra você, você responde Aham Tá novinho, começando agora Tem futuro, né? Tem, vai ser É bom palhaço E é? Vamos ver aí Faz todo mundo sorrir Faz, faz Vai entrar já já? Daqui a pouco Que parte tá passando agora aí? É a parte do rapaz que ganhou, é o Astros, o Johnny Oliveira, grande artista Grande artista, inclusive tem uma neta sua que participou do programa do Faustão na Globo, né? Foi, faz um mês ela se apresentou no programa do Faustão, se vira nos 30, graças a Deus ganhou o prêmio aí Boca! Vamos mostrar então um pouquinho dessa cena que tá passando agora, que é agora o... Agora está passando o Johnny Oliveira Johnny Oliveira, no Barabalas, é isso? É isso, é número de adame, equilíbrio Fica à vontade Equilíbrio? Vamos lá então? Vamos invadir, vamos invadir, vamos pra cá, vem pra cá Vamos por aqui mesmo, vamos invadir, pra cá Vem, chega cá Vamos invadir pra cá Vem pra cá, vem pra cá, mostra só Mostra só aí, olha só Olha só a cena Pessoal, o Johnny Oliveira Registrando tudo pra você na TV União A gente tá mostrando um pouquinho aqui do circo do Palhaço Fuxiquinho Pra trazer a alegria do circo aqui no Palhaço Mostra o pessoal aí, muita gente aí Pessoal registrando tudo aqui no circo Esse é o mundo do circo pra você na nossa TV União pra você Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família, no café ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero O sabor irresistível Rádio com falando Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis, fixos e móveis Repetidoras, antenas, mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro Dinoco, 32 Lagoa Nova Fone 3086-8846 A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todos A Rádio Com já está há 7 anos no mercado No segmento de radiocomunicação E também a parte de sirene e giroflex É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado Porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 Até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com Estamos aqui na V2Net E a sua internet com velocidade em Caicó Para trazer para você o que tem de novidades e planos Para você que não tem ainda V2Net Vir para cá e continuar com a gente Tendo velocidade e o internet ao seu alcance O Wendel está aqui da V2Net Fala para a gente, Wendel, quais as novidades Quais as informações da V2Net para o nosso cliente? Nesse caso a gente está trabalhando hoje com internet a cabo Internet a rádio Internet a cabo a gente está oferecendo 1,59m 2 megas no caso do plano ele fica a 79 e 3 megas a 99 Esse plano de 2 e 3 megas, caso o cliente não tenha A gente empresta esse equipamento Wi-Fi Que é o equipamento que faz a conexão wireless E o plano a rádio é 1,69, 2,89 e 3,109 Incluindo também em 2 e 3 megas o plano Wi-Fi Que a gente empresta o aparelho roteador Então, Wendel, é assim, é preço, é conforto, é qualidade Porque assim, o cliente não tendo Wi-Fi ou equipamento A empresa tem essa questão de emprestar o equipamento Para a pessoa ter qualidade do serviço Isso mesmo, esse plano ou a rádio Além de a gente emprestar o equipamento Empresta o roteador também E fica mais fácil, o cliente Ele se conecta com mais qualidade Com mais comodidade Tendo a opção de andar pela residência Ou até pelo comércio Sem que esteja um fio conectado a ele Como fazer com os telefones e contato da V2Net E a sua internet se bunda larga? Temos hoje a opção do cliente estar ligando 3417 3837 E temos também o 0800 que é grátis No caso é o 0800 281 3437 Tem essas opções E temos também o site da gente Que é o www.v2net.com.br Tem essa opção do cliente acessando Obrigado Wendel Faça como a nossa amiga Mara Cliente nosso aqui da V2Net Venha para a gente Participar com a gente V2Net A sua internet de banda larga é aqui Alô pessoal Estou aqui de volta na Casa Bela e Maremança Para mais uma grande oferta A oferta do Rasga Preço Casa Bela e Maremança É uma oferta imbatível Imperdível Casa Bela e Maremança Você encontrava essa TV Por um preço de R$ 1.249 Hoje na Casa Bela e Maremança Com a promoção do Rasga Preço Até o dia 19 Você vai encontrar essa TV Por apenas R$ 759 Se preferir 12 prestações de R$ 76,90 No cartão É uma promoção realmente Imperdível Imbatível Só na Casa Bela e Maremança É de casa É da gente Nos bastidores O Wallace é mágico Isso, isso O mágico do circo aqui Vamos fazer umas mágicas para a galera Quanto tempo já se faz magia? Está com 4 anos já 4 anos? 4 anos Vamos lá então entrar? Minha vez, vamos lá Vamos lá, vamos mostrar o Wallace Vem para cá Ele vai entrar agora Está se preparando As assistentes do Wallace estão aí Está se concentrando inclusive Olha os assistentes aí Olha só É o momento de entrar no picadeiro Para a gente levar As meninas, boa sorte Está aí Olha só Vamos lá registrar, acompanhar tudo E atenção Vamos lá então Mostrar o Wallace Mostrar o Wallace Nesse momento A magia do circo Olha só É um show de ilusionismo Olha só Espetáculo bacana Que legal hein É a sua TV União No registro de todo Aqui para você Olha só É um show de ilusionismo A CIDADE NO BRASIL 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 ai e ai fui ganhei 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 deu mas não dá de novo eu tô você não dá eu tô Isso é uma vontade de dar, muito bonito vai ter esse tanto, pente numa coisa, horrível. Você não enxergue não, você não enxergue não meu irmão, você sabe comer no doce? Totalmente pagador. Ei rapaz, respeite os caminhos brancos viu? Eita, agora que eu dei fé. Pinto o cabelo, vai sair. Não é que chega empate os tantos boys. Eu vou em parabéns. Tchau. TV União, registrando o circo do palhaço Fuxiguinho. Aqui em Caicó, o mundo do circo. Horácio. Tá todo torto. Ei. Cheira em meu quarto. Salsicha do Scooby-Doo. Que cabelo é esse, irmão? Fez o High Life? É um mega rás. Tchau. Eu já tenho três. A pastanha pasta. A Mácio. A Peppa Pig. Ei. Cheira em meu quarto. Ou um lápis de nariz. Ou um lápis de nariz. Não sei lá. Mulher das cabelo. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Mulher das cabelo. Não sei lá. Um. Dois. Três. Quatro. Meia volta. Ei. Espera aí. O que é isso aí? Mulher das cabelinhas da sua cabeça. Contigo. É. Olha, é o seguinte. Eu tenho muita coragem, sabe? Sim. Mas eu tenho uma grande responsabilidade. Qual? Sou casado e sou pai de sete filhos. Ah. E aqui não sei que ninguém tem coragem? Tem. Quem? Pujiquinho. Ele tem coragem? Tem. Pujiquinho. Valente. Ei, 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 ei. O que vai, garota? O que vai? Você tem coragem? Mas é nada que eu tenho coragem. Você é cara ou com a pessoa certa? Um homem de coragem. Pra quê? Suba nessa cadeira. Aqui? Eu tenho coragem. Só isso. Só isso. E agora? Segura essa banana. Não. Horáculo chamou eu. Um homem de coragem. Pra segurar essa pequenininha malinha. É. Só isso. Olha aí. Coloque na cabeça. Coloque na cabeça. Só isso. Só isso. Só. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, meia volta. Não desça. Tá bom. Já tá aí. Não pode descer. Aqui na cabeça. É. Um, dois, três, meia volta. Não desça. 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 Um, dois, três, meia volta. eu não vou pedir na sua cabeça é que ele é casado é pai de sete filhos é então também não posso não porque só o cara do filho de sete pai um dois três quatro meia volta cadê a galinha correu que eu só erro você não escapa da minha apresentação segura esse aqui esse o 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 com o o pão o mundo O intervalo é muito rápido, voltaremos muito mais para você em instantes, aqui no Conexão RN. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero, encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor, produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Rádio com falando, alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada. Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação. Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova. Fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, no segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas, no Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte do marketing, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que divulgue essa marca Rádio Com. Alô pessoal, estou aqui de volta na Casa Bela e Maremança para mais uma grande oferta. A oferta do Rasga Preço Casa Bela e Maremança. É uma oferta imbatível, imperdível. Casa Bela e Maremança, você encontrava essa TV por um preço de R$ 1.249. Hoje, na Casa Bela e Maremança, com a promoção do Rasga Preço, até o dia 19, você vai encontrar essa TV por apenas R$ 759. Se preferir, 12 prestações de R$ 76,90 no cartão. É uma promoção realmente imperdível, imbatível, só na Casa Bela e Maremança. É de casa, é da gente! Voltamos aí com o nosso programa, Conexão Rio, estamos aqui ao lado da Emily. Quantos anos, Emily? Doze. Doze anos, a Emily é filha do palhaço Fuxiquinho, né? É. E ela esteve no quadro, se vira nos 30, com o Faustão, e foi a campeã na Rede Globo Televisão. Como é que foi chegar lá? Como é que foi essa coisa toda, Emily? É muito bom, né? Eu nem esperava que eu ia ganhar. Porque como eu sou de circo, o importante para mim é participar. E eu ainda ganhei. Aí foi bom. Como é que pintou o convite? Como é que foi esse contato com a televisão? Foi como? Não, porque eu já passei uma vez no De Cara com a Fera, no Faustão. Eu tinha nove anos. Eles que me chamaram, eles acharam o meu vídeo no YouTube e me acharam e ligaram para o meu pai. Aí eles me chamaram. Quando chegou lá, meu pai deu os contatos, tudo, os DVD. Aí eles ligaram de novo. Eles ligaram pedindo a cuica, tocando ele e meu avô. Aí depois agora me chamaram, porque se viram nos 30. Foi quando mesmo? Foi quando? Faz um mês. Tem um mês já? Tem um mês. E como foi para você aparecer na televisão para o Brasil todo? É, foi muito bom. Pintou o nervosismo na hora? Sempre dá. Sempre dá? Sempre dá. Qual o segredo para você segurar o nervosismo? Não, é só assim. Eu posso estar nervosa aqui atrás, mas quando eu entro eu esqueço tudo. Só penso em fazer aquilo. Que dá certo. Que dá certo. E acaba dando certo. É. Olha só, o pessoal está aqui nos bastidores. Pode passar. É bastidores. Pode passar. Bastidores aqui. Estamos aqui nos bastidores aqui mostrando aí o pessoal se preparando e tal. E a Emre batendo um papinho com a gente aqui. Voltou a Moussa e acabou de apresentar o Palhaço Fuxiquinho e aí é sempre um momento de muita alegria, não é isso? É isso aí. Demais. Contagindo a criançada. A criançada sempre gosta. O adulto. O vovô, a vovó. É um espetáculo para a família. De família para a família. Um espetáculo para todo o nível de idade. Conversando agora com a Emre e sua filha. Ela me disse que vai seguir a tradição. Vai continuar no circo. É isso aí. A Emre Campello já é a quarta tradição. E é um sucesso, né? É o nosso braço direito. É a sensação do momento. É o Emre Campello. Obrigado, hein, Fuxiquinho. Sucesso para você. Patos, Paraíba, vem aí. Isso aí. Agora vamos entrar em Patos. E o nosso destino, depois da Paraíba, vai ser entrar no Pernambuco pela primeira vez. Levando o circo do Fuxiquinho, o circo de Mossoró, o circo do nosso Rio Grande do Norte, mostrar a outros estados. O orgulho de ter esse pontiguar aqui, viu? Parabéns, Fuxiquinho. Sou paraibu, mas tenho orgulho de ser aquele pontiguar do Rio Grande do Norte, de trabalhar aqui. É isso aí. É um prazer estar aqui com você, Cardoso, mais uma vez. Na TV União. A galera assistindo. E aproveita aí, curte Fuxiquinho no Facebook, Palhaço Fuxiquinho e Fuxiquinho Circo. Instagram, arroba Fuxiquinho. Olha aí. Para fechar, conferir agora um pouquinho do número do fogo. Confira. Vai lá. A galera assistindo. Não, 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 não Tá aí portanto, você acompanhou aqui no programa Conexão RN Aí o picadeiro do ciclo do palhaço Fuxiquinho E a gente agradece a você que esteve conosco até agora Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência Próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Conexão RN na tela do povo portuguai Tchau gente, fique então aí com o ciclo do palhaço Fuxiquinho especial Presentão pra você aqui no programa Conexão RN, tchau tchau Atenção Um, dois, três, quatro, meia, volte O que é isso? O que é isso? A sua O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?